Tudo bom? Boa tarde! Em que posso ajudá-la? Tirar esse alisamento, tô cansada, eu quero ficar bem tacheadas, bem faladantas, eu já sou loira, né? Maravilhosa! Mas agora eu quero ficar bem faladantas. Sim, na verdade nós temos um protocolo oficial do salão Fique Bela Fique Com Química que tira toda a química do cabelo progressivado. Mentira! Tem o shampoo que tira a química? Existe porque eu criei, porque eu fiz faculdade, pós-graduação, PHD e todos os diplomas que você imaginar em Massachusetts, Ohio, Harvard and Wisconsin. É toda a química. Como que eu não soube disso antes? Minha amiga, até me falou, mas não botei muita fé. Funciona mesmo? Toda a química. Tira assim. Tem que estragar o cabelo, com certeza. É perfeito. Por isso que meu cabelo tá enorme, como vocês podem ver. Não caia nesses truques de salão de beleza, de produto que tira a química. Shampoo que tira a química, química que tira a química, gente. É mulher, decidiu passar pela transição, voltar pro seu cabelo natural, mas tá com medo do grande corte, o Big Shop? Nesse vídeo eu vou lhe dar 5 dicas pra passar pela transição sem ter que cortar o cabelo. Já lhe adianto que tem várias dicas caseiras pro cabelo crescer mais rápido. E assim, já vou dar spoiler no começo do vídeo. Assiste até o final, porque a última dica, a dica extra é a melhor. Fica até o final, amiga. Como aqui a gente trabalha com honestidade e assim, amizade é falar a verdade pra você, eu já vou dar o barco aqui no seu coração. Respirou? Segura aí. Não caia nesses truques de salão de beleza, de produto que tira a química. Shampoo que tira a química, química que tira a química, gente. Química de alisamento muda a estrutura do seu fio. Qualquer coisa que vá mudar a estrutura do seu fio é uma química também. Então não existe shampoo que remove progressiva. Não caia nessa besteira. É uma outra química que vai estragar ainda mais o seu cabelo. Então não caiam nisso, tá? Pelo amor de Deus. E um outro mito também é que se usar shampoo anti-resíduo, vai sair a progressiva mais rápido. O que vai acontecer é você ressecar muito mais o seu cabelo, danificar o pobre coitado e fazer você desistir da transição, porque vai ficar mais difícil de cuidar desse cabelo. Segunda dica é a polêmica. Tem gente que vai querer me matar, vai dizer que eu sou louca, mas olha só. Dê escova e chapinha sim. Gente, eu não vou ser hipócrita de dizer que é super fácil passar pela transição capilar, principalmente para quem tem trabalhos formais, que precisa de estar com o cabelo preso. E... Ó, sem amigas guerra, sem amigas. Eita! Quem se incomodou com o que eu falei agora, rogou uma prata e misericórdia. Sangre de Cristo tem poder. Mas voltando aqui, né? Gente, eu não sou contra dar escova ou chapinha durante a transição, se for mais fácil para você passar por esse processo. Miga que é amiga, já dá like no vídeo bem no comecinho. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos. E não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que está querendo passar pela transição, mas tem medo do grande corte. Faça cronograma capilar. Se você não sabe o que é isso, eu já ensinei aqui no canal, tem vários vídeos sobre isso, mas é basicamente uma agenda de cuidados com o seu cabelo. Não caia no grande erro que muita gente de transição capilar comete, que é, ai, só quando o meu cabelo estiver todo natural, quando eu tirar a química, que eu começo a cuidar dele de verdade. Não! Cuida agora! Se você não cuidar agora, ele vai demorar mais de crescer, sua transição capilar vai ser mais difícil. E o seu cabelo, quando for crescendo, ele vai crescer frágil. vai crescer caindo, partindo. Então faz o cronograma capilar desde já. Cuida principalmente do cabelo natural que está nascendo, mas não deixe de cuidar do cabelo alisado, porque ainda faz parte de você, então vai ser mais fácil até para dar chapinha, escova, enfim. Cuida desse cabelo, amiga, dependente de como ele esteja. Ah, e se você está vendo esse vídeo e tem alguma dica para dar aqui nos comentários, não hesite! Pode deixar aqui nos comentários as suas melhores dicas para passar pela transição capilar com mais tranquilidade e fazer o cabelo crescer mais rápido. Uma dica minha, por exemplo, é que eu uso essas vitaminas, ó, para crescimento capilar. Essa aqui é manipulada. Eu mandei fazer uma farmácia de manipulação por indicação médica. Então consulte seu médico para tomar cápsula de crescimento capilar, complexo vitamínico, para estimular o crescimento do fio de dentro para fora. Porque essa combinação de cuidados externos com alimentação saudável e cápsulas, para crescimento capilar vai fazer um combo bombástico para o seu cabelo crescer mais rápido e a sua transição passar mais rápido também. E você pega no gancho do cronograma capilar, faça receitas caseiras, procure o cabeludo, principalmente umectação. E aqui no canal tem uma dica de óleo bomba que vai estimular o crescimento capilar, estimular a circulação sanguínea, diminuir a queda, diminuir a caspa, oleosidade. Gente, é uma receita que eu amo fazer. Meu cabelo cresce muito mais forte sempre que eu faço, com frequência. E eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informação para vocês. E eu garanto para vocês que funciona porque vai super tratar o seu cabelo. E para quem está em transição capilar é o momento de você cuidar do cabelo para ele crescer forte e saudável. Quinta dica, faça texturizações e penteados. Tranças, box braid, tranças, o que você quiser fazer, não se apegue a tabus. Faça tudo o que for facilitar a sua transição capilar e que não danifique o seu cabelo. Eu sou super adepta e apoio sim porque só você pode decidir o que é melhor para você e que facilita a sua vida. Porque a transição capilar não tem que ser um sufoco, uma obrigação, sabe? Não! Tem que ser leve porque é para você ter o seu cabelo natural feliz. Não é para ser uma obrigação. Então faça penteados com bandanas que prende aqui à frente. Aqui no canal tem vários penteados. Eu vou também linkar para vocês aqui no box de informação. Mas usem e abusem dos penteados, principalmente no começo da transição, para poder prender assim, esconder a raiz que está com dupla textura. não tenho medo de ver. Tudo bom! A fronça é essa, né? Porque às vezes ele quer ficar no lugar que ele não deveria estar. Se tiver algum penteado que você usou muito na transição que pode ajudar alguém aqui que está vendo esse vídeo, deixe aqui nos comentários para poder ajudar outras amigas que estão nessa fase super difícil. Agora a dica extra e para mim a mais importante. Não entre na transição para ter um cabelo cacheado. Não entre na transição para ter um cabelo perfeito. Faça a transição capilar para ter o seu cabelo natural, o jeito que você quer ter ele. Não existe cabelo perfeito além daquele que te faz feliz. Não ligue para opiniões alheias, não se importe com os olhares alheios, não fique pressionada a fazer o grande corte. Muita gente me indicou fazer isso e foi o que eu fiz na minha transição também, que é conforme o cabelo for crescendo, vá cortando as pontinhas da parte alisada. Essa parte alisada, infelizmente, ela não vai voltar a cachear. Não espere que ela volte a cachear. Vá cortando aos poucos, conforme se sinta confortável. Estilo, se te der coragem, se te der vontade, aquele rompante de quero cortar curtinho, corte, minha filha. Vai ser feliz com o seu cabelo. Curta essa fase do cabelo menor, do cabelo mais curto. Vá curtindo os momentos que ele for crescendo, com penteados, texturizações, bigodinho, o que for melhor para você. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu fiz com a amiga minha que ela passou a transição capilar usando permanente afro, que é uma química também. Foi mais fácil para ela dessa forma. Então procure métodos que sejam mais fáceis para vocês. Não se sintam obrigadas, pressionadas, que o povo fala isso. Gente, o cabelo é seu, tá? Seja feliz com ele, independente do que vão dizer, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, para mim é muito importante. Manda para aquela sua amiga que está com medo de passar pela transição capilar. E por favor, deixe aqui nos comentários as suas dicas para o seu cabelo crescer mais rápido, como você passou pela transição capilar, para que esse vídeo seja uma comunidade, para que a gente troque ideias e se ajude umas às outras, porque aqui, esse canal é desse jeito, é amiga. Você entrou aqui, amor, você já virou amiga desse bonde aqui, o bonde 10%, que é o bonde que está interagindo de verdade, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Então te vejo no próximo vídeo, terças, quintas e domingos. Um beijo, até o próximo e tchau. Muito obrigada por ter visto até o final e quero saber as dicas de vocês também.